Olá, queridos! Tudo bom? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre algum item da Língua Portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre substantivo. Antes de mais nada, quero lembrar a você que aqui são informações elementares, básicas, para que você inicie os seus estudos, para que você se aprofunde nas suas pesquisas. Tá certo? Então vamos lá? Bem, nós estamos no campo da morfologia, estudando as classes gramaticais, que são 10, e vamos começar com o substantivo. Temos aqui, ó, substantivo é aquela palavra que dá nome. Muito fácil isso, gente. Tudo que a gente conhece tem nome, né? Pessoa, objeto, sentimento, tudo isso tem nome. E quem é que dá nome a isso tudo? O substantivo. O substantivo é uma categoria que tem um papel nuclear, né? Ele vai ser o núcleo de alguma coisa. Mas a gente vai vendo isso com calma. Vamos começar aqui no cantinho com a classificação desses substantivos. Quando eu falei nome, você já pensou um monte aí, né? Então vamos lá. De acordo com o significado, esse substantivo, ele pode ser concreto ou abstrato. Você sabe isso, né? A gente já estudou faz tempo. Concreto, a gente pode ficar com a ideia de que é aquilo que tem existência própria, que pode ser imaginado, sendo real ou fictício. E abstrato é aquilo que não tem essa existência própria. Normalmente, expressa um sentimento, expressa uma emoção, alguma coisa assim. Então, se eu estiver falando de caneta, quadro, parede, mesa, é claro que eu estou falando de substantivos concretos. Estão incluídos aí nessa categoria os substantivos como saci, bruxa, fada, né? Substantivos concretos. Não importa se a existência é comprovada ou não. Mas você consegue imaginar esses seres. E aqui na categoria dos abstratos, ficam aqueles que não têm essa existência própria, vamos dizer assim. Se eu pedir para você imaginar um sorriso, você não vai imaginar um sorriso, você vai imaginar uma boca, né? A boca, sim, boca é um substantivo concreto. Mas o sorriso vai ficar um pouquinho mais difícil. Então, sentimentos e emoções vão ficar na categoria dos substantivos abstratos, certo? Amor, beleza, saudade e tudo mais. Então, agora que a gente já lembrou o que é um substantivo concreto, o que é um substantivo abstrato, o mais interessante ainda é quando eles trocam de posição, né? Com valor estilístico, claro. É um recurso expressivo da língua. Então, se eu pensar em vergonha, vergonha no sentido de vergonha, é um sentimento, um substantivo abstrato, né? Mas lá na carta de caminha, quando ele diz que as índias não tapavam as suas vergonhas, quando Oswald de Andrade retoma isso no poema dele, quando ele fala das vergonhas, aí ele já está usando vergonhas como substantivo concreto, né? Então, o recurso expressivo da língua quando existe essa troca. Muito bem, é só um exemplo, né, gente? Existem milhões de possibilidades. Vamos continuar. A abrangência. Quanto à abrangência, o substantivo pode ser comum ou próprio. Isso é muito fácil. Comum é aquele que vai designar seres em geral, né? E o próprio, aquele que é específico. Então, se eu estiver falando de países, vai ser um substantivo comum. Se eu estiver falando de Brasil, vai ser um substantivo próprio. Se eu estiver falando de alunos, vai ser um substantivo comum. E se eu estiver falando de um nome, José, Mariana, Mariana, aí vai ser um substantivo próprio. Substantivo comum é escrito com letra minúscula e o substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. A gente vai incluir aqui os substantivos coletivos, que são aqueles que aparecem frequentemente no singular, mas que dão uma ideia de coletividade, né? Como cardume, alcatéia, constelação e tantos outros que você deve lembrar. Às vezes, um substantivo pode modificar essa classificação. Por exemplo, se eu falar João, Maria, Ana, Mariana, são substantivos próprios, claro. Eu estou especificando um ser. Agora, se eu falar as Marias deste país, os Joões deste país, os José deste país, aí eu já estou usando no sentido genérico, ele deixa de ser próprio e passa a ser comum, grafado com letra minúscula. Certinho? Vamos lá. Quanto à formação. Quanto à formação, ele pode ser simples ou composto. Nós já estudamos derivação, já estudamos vários tipos de processos de formação, então a gente sabe isso. Quando o substantivo é simples, é porque ele tem apenas um radical. Como se fosse uma palavra. Quando ele é composto, é porque ele tem dois ou mais radicais. Então, se eu pensar, por exemplo, em segunda-feira, eu tenho um substantivo composto. Passatempo, meio fio, fruta, pão, etc. Eu tenho substantivos compostos. E se eu pensar em mesa, cadeira, árvore, eu tenho substantivos simples. Passando agora para a origem. Quanto à origem, o substantivo pode ser primitivo ou derivado. A gente também já estudou isso. Primitivo é quando ele é a base, quando ele tem a forma original. E derivado é quando é uma palavra criada, normalmente com afixos, a partir daquela base. Então, se eu falar, por exemplo, pedra, eu tenho um substantivo primitivo. Poderia fazer algum derivado desse primitivo? Sim, pedregulho, pedrinha, empedrar e assim por diante. Seriam, então, substantivos derivados. Deu para lembrar? Muito bem. Então, olhamos aqui a classificação do substantivo. Vamos dar uma olhadinha agora? Na flexão de número, esse substantivo, ele pode aparecer no singular e ele pode aparecer no plural. Então, nós temos aqui, número singular e plural. E vamos sempre lembrar isso. Quando esse substantivo é simples, é fácil, normalmente, colocá-lo no plural. A gente pode usar a desinência S, que é muito comum. Não é a única, né? Mas é muito comum. Então, eu posso fazer menino, meninos, garoto, garotas, gata, gatas, e assim por diante. Colocando apenas o morfema S. Às vezes, só o S não resolve. Eu vou precisar acrescentar outras letras, vou precisar fazer alguma alteração. Plural de mar. Eu não posso simplesmente colocar o S. E vai ficar mar. Não tem como, né? Eu preciso de mares. E aí, eu tenho várias maneiras de colocar um substantivo simples no plural. Quando ele é composto, aí a gente já tem que pensar um pouquinho mais. Como que eu vou colocar no plural segunda-feira? Como que eu vou colocar no plural guarda-roupa? Como que eu vou colocar no plural guarda-florestal? Como que eu vou colocar no plural bota-fora? E aí, existem umas regrinhas. Se você estiver estudando isso, como colocar no plural substantivos compostos, você vai ter que prestar atenção a essas regrinhas. Por exemplo, plural de segunda-feira é segundas-feiras. Porque eu tenho dois elementos variáveis. O plural de guarda-roupa é guarda-roupas. O primeiro elemento não vai ganhar o S. Porque o primeiro elemento é verbo e fica invariável. Em guarda-florestal, o plural vai ser guardas-florestais. Os dois elementos vão para o plural. Por quê? Porque são dois elementos variáveis. Em bota-fora, por exemplo, como que eu vou fazer o plural de bota-fora? Bota é verbo, invariável, e fora é advérbio, invariável. Então, eu vou marcar esse plural pelo artigo. Os, bota-fora, né? Nenhum dos dois elementos vai ganhar o S. Bom, então é assim que eu vou colocar o substantivo no plural. Sendo ele simples ou composto. E existem algumas observações, né? Para nós pensarmos. A primeira delas é como colocar um substantivo no diminutivo e no plural ao mesmo tempo. Vamos pensar em pastel. Exemplo. Como que eu pego a palavra pastel e coloco no plural? Pastéis. Claro, muito fácil. Mas eu não quero colocar só no plural. Eu quero colocar no diminutivo também. E aí eu vou falar pastelzinhos? Eu vou falar pastéisinhos? Como que eu vou fazer? Bem, existe uma regrinha. Eu pego o substantivo, seja ele qual for, colher, flor, pastel. Vou usar um espacinho aqui, ó. E coloco no plural. Se fosse pastéis, seria assim. Aí eu vou tirar o S. E vou tirar o acento, lógico. Vou colocar ali o indicador de diminutivo. E aí eu vou usar o sufixo ínho e a consoante de ligação Z, né? Vai ficar zinho. E depois disso eu coloco o S de novo, que eu havia tirado. Então, pastéisinhos. É assim que eu vou fazer um substantivo no diminutivo e no plural. Certo? Também vale para colher, por exemplo. Colher, no plural, colheres. Tirei o S, coloquei a indicação de diminutivo e depois coloco o S de novo. Colherezinhas. É claro, gente, que a gente está seguindo a regra, né? A gente sabe que existem outras formas. Bom, agora existem outros substantivos. Deixa eu apagar isso aqui. Existem outros substantivos que só aparecem no plural. Só aparecem no plural com o sentido deles, né? Claro. Aqui, a nossa segunda observação. Só plural. Quer ver um exemplo? Férias. Férias. É um substantivo que aparece nessa forma. Todo mundo sabe que são férias. Período de descanso. E alguém pode falar assim, não, Cristina, mas existe férias. É verdade, existe. Férias é aquela quantidade de dinheiro que você recebe por um tipo de serviço, é um pagamento. Só que o sentido é diferente, né, gente? Igual costas. Costas. As costas estão doendo hoje. Costas. Sempre escrito assim. Ah, mas existe costa. Claro que existe. Mas aí já é a costa brasileira. Já tem outro sentido, né? Vamos ver outra observação aqui. Quando colocamos um substantivo no plural, é possível que a sua sílaba tônica seja deslocada. Não é muito frequente, mas é possível. Quer ver um exemplo? Caráter. Caracteres. Júnior. Juniores. Sênior. Seniores. Olha como que a sílaba tônica, ela vai ser deslocada na hora de a palavra ir para o plural. Outra coisa interessante com relação ao plural do substantivo, é o plural metafônico. Nossa, mas o que é isso? Não é nada difícil, não. A metafonia é um fenômeno que tem muito a ver com o timbre daquela palavra. O timbre daquela vogal. Então, a gente pode falar vogais com o timbre fechado, e, por exemplo, e com o timbre aberto, é. Timbre fechado, o, timbre aberto, ó. Não é verdade? Então, existem alguns substantivos que quando eles saem do singular e vão para o plural, eles sofrem esse plural metafônico, ou seja, o, é sempre com o, o, deixa de ser um timbre fechado e no plural o timbre desse o vai ficar aberto. Então, ele vai virar ó. Olha quantos exemplos você sabe. Fogo, fogos. Ovo, ovos. Não é verdade? Pode pensar mais aí. Socorro, socorros. Isso se chama plural metafônico. E a gente ainda tem aqui o substantivo próprio no plural. Quando você tem aqueles substantivos que eu falei agorinha mesmo, é, José, João, Maria, Ana, como é que você coloca no plural? Seguindo a regra normal que a gente conhece. Os José's, as Marias, as Marianas, os Joões e assim por diante. Certo? Lembramos um pouquinho, então, sobre o singular e o plural do substantivo. Agora, vamos dar uma olhadinha no gênero. Quando a gente fala em gênero, está falando em feminino e masculino. Certo? Vamos pensar juntos? Ó, existem alguns substantivos que são uniformes. O que significa isso? Ele só tem uma forma. Eu não posso falar menino, menina. Porque aí são duas formas, né? Aquela vogal lá do final, ela se modifica. Existem alguns que não têm essa variação. Que eles são uniformes. Quando eles são uniformes, como é que a gente faz? Existem três situações. A primeira é quando o substantivo, ele é comum de dois gêneros. Por exemplo, estudante. Estudante, estudante, eu não posso alterar o substantivo para estudanta e estudantou. Então, já que eu não posso fazer essa alteração, ele é um substantivo comum de dois gêneros. Por que que tem essa palavrinha dois aqui no nome, ó? Dois. Para dar para você a dica que você pode usar dois artigos. Você pode dizer o estudante e você pode dizer a estudante. Certo? Também temos o epiceno. Epiceno, normalmente, gente, é nome de animal ou nome de planta. E aí não tem como você fazer isso que eu falei do artigo. Você vai precisar do auxílio da palavra macho e da palavra fêmea. Mas não é com todos os animais, né, gente? Eu posso fazer gato ou gata. Não vale para aqui. Leão, leoa. Não vale para aqui. Mas jacaré. Jacaré, eu vou dizer jacaré fêmea, jacaré macho. Formiga. Vou dizer formiga fêmea, formiga macho. Eu sei que nas histórias, nas fábulas, a gente faz toda essa variação. Mas aqui nós estamos tratando de norma padrão, né, gente? E ainda temos os substantivos sobrecomuns. Esses são aqueles que só tem uma forma, como os demais, e também só tem um artigo. Não é aquele que eu posso botar o e posso botar a. Só vou botar um artigo. Tipo criança. A criança. Só posso usar o a na frente. Não posso falar o criança. Eu sei que esse a criança vai poder ser dirigido a menino e a menina. Mas a forma vai ser a criança. É igual o cônjuge. O cônjuge vai servir para o esposo e para a esposa. Mas vai ser sempre o cônjuge. Certo? Bem, isso acontece quando eles são uniformes. Quando eles são uniformes, bem tranquilo. Vou mudar aquela desinência final. Vou fazer a alteração no próprio substantivo. E aí eu tenho garoto, garota. Menino, menina. Pato, pata. Leão, leoa. E assim por diante. Existem alguns substantivos que são heterônimos. Vamos entender o que é isso, gente. Quando eu falo assim. Qual é o feminino de pato? É pata. Qual é o feminino de garoto? É garota. Qual é o feminino de menino? É menina. Ótimo. Mas eu não vou poder fazer esse tipo de pergunta. Para falar assim. Qual vai ser o feminino de boi, vaca? Qual vai ser o feminino de cachorro, cadela? Ah, mas isso não é o feminino, Cristina? Claro que é. Só que os radicais das palavras são diferentes. Então nós temos aí palavras heterônimas. Então nós devemos evitar esse tipo de pergunta, né? Dê o feminino de. Porque na verdade a palavra tem outro radical. A gente vai indicar o correspondente feminino. E aí vai colocar aquela palavra que tem um radical diferente. Certo? Também precisamos pensar em algumas palavras que normalmente são usadas com gêneros trocados. O falante às vezes fica em dúvida. Será que eu vou usar o? Ou será que eu vou usar a? Será que é feminino? Ou será que é masculino? Né? Telefonema. Ah, ela me deu uma telefonema. Não, gente. Telefonema é masculino. É o telefonema. Né? Guaraná. Não é uma Guaraná. É o Guaraná. Um Guaraná. Então se a gente tiver dúvida, vale a pena dar uma pesquisadinha lá. Se a palavra é masculina ou feminina. Porque às vezes ouvimos tanto de uma forma que nem temos a curiosidade de pesquisar se aquela palavra é mesmo feminina ou masculina. E hoje em dia a gente tem a internet aí na nossa mão, né? Existem substantivos que são homônicos perfeitos. Mas o que quer dizer isso? Você sabe. Pode não lembrar que tem esse nome. Mas você sabe. Quer ver? Cabeça. Cabeça. Se eu colocar o artigo O ou se eu colocar o artigo A, eu mudo totalmente o significado do substantivo. O que que é a cabeça? Tá aqui, ó. A cabeça. Membro do corpo humano. E o que que é o cabeça? O cabeça é o líder. O chefe. O guia. Aquele que conduz. Olha que interessante. É o mesmo substantivo que, dependendo do sentido, dependendo do artigo que o acompanha, admite um sentido diferente. E nós temos vários, vários exemplos. Caixa. A caixa é o objeto. O caixa é a pessoa que trabalha naquela função. Rádio. A rádio é a emissora. O rádio é o aparelho. Certo? E existem alguns que a gente nem usa muito. Lente. A lente. Ó. A lente. Todo mundo sabe o que é. E o lente. Já ouviu falar? O lente é um sinônimo de professor. Aquele que ensina. Olha só. Curioso, né? E existem tantos. Capital. A capital do Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Vocês sabem que é uma localidade. O capital já é o dinheiro que você vai investir em alguma coisa. E aí você pode ficar pensando em um monte de exemplos. Vamos continuar. Uma informação interessante é que os dones dos rios, mares, oceanos, ventos e meses são substantivos masculinos. Né? Temos uma convenção aí. Então, eu vou dizer o Atlântico, vou dizer o Amazonas, eu vou dizer o mar morto, por exemplo, o janeiro, o abril, o fevereiro e os ventos também substantivos masculinos. Lembramos um pouquinho sobre o feminino e o masculino dos substantivos, falando do gênero. Agora, vamos falar um pouquinho de grau. Que categoria é essa de grau? Bem, em essência, o grau, ele vai informar tamanho pequeno e tamanho grande. Né? Essa é a essência do grau. Então, eu pego um substantivo do tipo casa e aí eu quero indicar um tamanho pequeno. Posso falar casinha, posso falar casa pequena. Com o mesmo substantivo caso, casa, eu quero indicar tamanho grande. Então, eu posso falar casa grande ou casarão. Quando eu faço isso, eu estou usando o substantivo e mencionando a categoria de grau. Então, vamos lembrar? O grau do substantivo pode ser grau aumentativo ou grau diminutivo. Aumentativo, tamanho grande. Diminutivo, tamanho pequeno. E como que eu posso fazer isso? Eu tenho dois processos. Eu posso usar o processo analítico ou eu posso usar o processo sintético. Ai, complicou. Complicou não, gente. Isso é muito fácil. Olha só. Toda vez que você usar o processo sintético, você vai pensar em sintético, síntese, resumido. É uma palavra só. Quando você usar o processo analítico, não é resumido. Então, é aquele com duas palavras. Casa grande. Processo analítico. Casarão. Uma palavra só. Processo sintético. Não é fácil? Casa pequena. Duas palavras. Processo analítico. Casinha. Por exemplo. Uma palavra só. Processo sintético. Certo? Então, se eu disser assim. Homensarrão. Homensarrão. Esse substantivo. Quanto ao grau, é um aumentativo sintético. Por que é aumentativo? Porque está falando de um homem grande. E por que é sintético? Porque tem uma palavra só com sufixo. Homensarrão. E se eu falar homem pequeno? Homem pequeno é diminutivo analítico. Por que é diminutivo? Porque ele está falando que o tamanho é pequeno. E por que é analítico? Porque eu estou usando duas palavras. Homem pequeno. Para esse processo analítico, eu pego a ajuda de um adjetivo. Grande pequeno. Para o processo sintético, eu conto com o auxílio de um sufixo. Certinho? Vamos tentar mais um? Mesinha. Mesinha. Qual é o grau? Fala aí. Diminutivo sintético. Parabéns. Diminutivo porque indica tamanho pequeno. Sintético porque fala uma palavra só. Certo? Agora, se eu disser janelão. 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 Qual é o processo? Qual é o grau? Pensou? Janelão. Janelão. Aumentativo. Sintético. Por que é aumentativo? Porque está falando da janela grande. E por que é sintético? Porque tem uma palavra só. Janelão com sufixo. Parabéns. Não é tão difícil assim, né gente? Bem, e se eu tiver o substantivo mesa? O substantivo janela. O substantivo casa. Aí eles estão no grau normal. Que não é nem o grau aumentativo e nem o grau diminutivo. Concorda? Muito bem. Vamos ver o que é que tem mais ali pra gente. Falsos aumentativos e diminutivos. Ah, isso é interessante. Existem algumas palavras que terminam em ãão ou que terminam em ãinho, por exemplo. Mas que não indicam tamanho grande e não indicam tamanho pequeno. Quer ver um exemplo? Hum, folhinha. Não sei se vocês conhecem folhinha nesse sentido. Mas folhinha, gente, pode ser sinônimo de calendário. Sabe? Ah, eu quero saber se tem feriado semana que vem. Olha aí minha folhinha. Então vai lá no calendário e vê qual é o dia do feriado. Se folhinha fosse sinônimo de calendário, não quer dizer que é uma folha pequena. Certo? Fogão. Fogão. Ah, pega aí a panela em cima do fogão. Fogão, gente, não quer dizer que é um fogo grande. Já parou pra pensar isso? Quando você quer falar um fogo muito grande, em muita quantidade, você vai usar fogaréu. Você não vai usar fogão. Cartão. Será que cartão é uma carta grande? Hum, nem sempre. Cartão pode ser aquele tipo de carta que você manda no dia do aniversário. Ou que você manda no dia de formatura, de bodas. Hoje em dia o cartão é virtual, né, gente? Vai tudo por WhatsApp ou Facebook. Mas esse cartão não quer falar uma carta grande. Então cuidado. Nem todas as palavras que terminam em ão e terminam em ão, elas querem indicar tamanho pequeno e tamanho grande. E tem mais uma curiosidade sobre isso. Às vezes, você pode usar essa construção com valor afetivo ou pejorativo. Valor afetivo é pra indicar carinho. Então você vai, usa o sufixo ão, mas não é pra indicar tamanho pequeno. Quer ver? Aquela mãe que fala pra aquele filho de 20 anos imenso, né, que acabou de chegar e aí ela diz assim, Ai, filhinho, que saudade. Filhinho aí não quer dizer filho pequeno. Filho de tamanho pequeno. Não quer. Esse diminutivo, ele tá indicando afetividade. Então ele tem um outro valor expressivo, né? Como também pode ser assim, Cristina, até acho que eu vou ler esse livrinho. Esse livrinho, ele foi meio assim, pejorativo, né? É como se você estivesse desdenhando do livro. Então não é porque o livro é pequeno. Você usou esse diminutivo com valor de desdém, com valor pejorativo. Gente, por isso que a língua, ela é apaixonante, né? Se você ficar pensando só nas regrinhas, você vai enlouquecer. A gente tem que pensar nos recursos expressivos, múltiplos, da nossa língua maravilhosa. Certo? Então hoje, nós falamos um pouquinho sobre o substantivo. Substantivo que é essa classe que denomina, que nomeia e que desempenha um papel nuclear, né? Medinúcleo, em muitas situações. Agora você já está pronto para começar os seus estudos. Mãos à obra! Um beijo e até o próximo vídeo!